O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, detalhou no começo da noite aqui em Brasília o decreto de contingenciamento que foi publicado nesta segunda-feira pelo governo federal no Diário Oficial da União. Diogo Oliveira afirmou que os estudantes do programa Ciência Sem Fronteiras não vão ficar sem receber a bolsa do programa no exterior relativa a dezembro. Isso porque os repasses para o Ministério da Educação e para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que pagam os estudantes no exterior ocorrem a cada três meses. Então os repasses relativos às bolsas de dezembro já foram repassados em setembro. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também afirmou que o governo federal, por meio do decreto de contingenciamento, fez uma recomendação aos poderes judiciário e legislativo que façam um contingenciamento neste mês de dezembro de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas é uma recomendação e cabe a esses poderes seguirem a recomendação ou não, já que a Constituição Federal estipula que os poderes são independentes e equivalentes entre si. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também afirmou que o governo federal está confiante que a revisão da meta de ajuste fiscal de 2015 vai ser aprovada pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira. E que se isso ocorrer, o contingenciamento publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira deixa de valer. O secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, também afirmou que na próxima quinta-feira, na quinta-feira desta semana, os secretários executivos de todas as pastas, de todos os ministérios que compõem a Explanada vão se reunir de novo em Brasília, como fizeram neste fim de semana e também fizeram nesta segunda-feira, para ver como que eles podem colaborar, como os ministérios podem colaborar com este contingenciamento que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, relativo às despesas de dezembro. Lembrando que o contingenciamento soma 11 bilhões e 200 milhões de reais, sendo que 10 bilhões e 700 milhões de reais são de despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias e podem ser contingenciadas pelo governo federal. E 500 milhões de reais são relativos a emendas parlamentares, que também foram contingenciadas a partir deste decreto. Lembrando que se o Congresso Nacional aprovar nesta semana, amanhã ou na quarta-feira, a revisão da meta fiscal de 2015, o decreto de contingenciamento deixa de valer. De Brasília, Paulo La Sálvia. De Brasília